Não. Vistoria completa. Ainda hoje. Isso. Tá, sem falta. Obrigada, hein? Tá. Ai, meu Deus. Não me falta mais nada. Joana, Joana, Joana! Você não sabe o que me aconteceu. Faltava. O que foi, Doris? Olha, fala logo, porque hoje eu tô me sentindo péssima, tá legal? Pois é, hoje eu tô me sentindo como um quadro raro de Van Gogh num leilão da Sotheby's ou da Christie's. Joana, o que você acha mais elegante, meu bem? A Sotheby's ou a Christie's? Pula a introdução, Doris. O que foi que aconteceu? Ah, eu sei. Meu bem, sabe aquele meu amigo da Bahia? Aquele do Spaco, aquele verde que lhe falei? Eu comentei com ele, não é? Sobre a sua proposta, que eu havia aceito a sua proposta. Então ele me fez um lance, digo, uma proposta ainda maior. Hum, que proposta? Ele me ofereceu sociedade. Sociedade? Não é maravilhoso, meu bem? Eu entro com minha classe, minha elegância, não é, meu? Savoir-faire e fico com uma parte do spa. Doris? Doris, é? Você não acha fantástico, meu bem? Eu fiquei de pensar, não é? Mas me parece realmente uma proposta irrecusável. O que é que você acha? E o Bartolomeu? Quem é Bartolomeu? Quem é Bartolomeu? Seu filho, Doris. Ah, o pequeno Bart, naturalmente. Bom, este pequeno detalhe já foi resolvido. Ele fica seis meses comigo e seis meses com o Hugo. Ah, seis meses. É, realmente é um pouco inconveniente, não é? Mas me disseram que na Bahia temos excelentes babás, sabe? Joana, você tem noção do que está acontecendo, meu bem? Eu posso me tornar uma verdadeira rainha do Agreste? Ei, Joana! Pssiu! Dado! Dado! Fabinho, o que você está fazendo escondido aí? Shhh, ela pode ouvir! Ela quem? A Carolina! Que Carolina, Fabinho? Aquela menina que compete com a Ângela. Então foi ela que sabotou o aparelho. Como é que você está sabendo dessa história, hein? Eu sei de tudo, Dado. Olha, você fica escutando a conversa dos outros e depois fica falando besteira por aí. Que eu saiba que a Carolina é amiga da Ângela. Quer arrumar pra cima dela por quê? Ah, elementar, meu cara, Dado, isso é o que você pensa. E eu tenho a troca. Ah, uma revista em quadrinhos. Vacilei, isso é minha leitura teórica. A prova está aqui. Está vendo aqui, ó? Enquanto todo mundo corre pra ajudar a Ângela, a Carolina está aqui, escondida, ó. Sorrindo. O que daí, ô sabichão? Vai ver que ela achou o tomo engraçado e só depois viu que a amiga se machucou. Ou estava nervosa. Tem gente que ri quando fica nervosa. Não é nada disso, Dado. Ela tinha que se apresentar antes que a Ângela, mas aí pediu pra ir no banheiro, sacou? Ela queria que a Ângela se apresentasse primeiro que ela. Você está viajando, ô Fabinho? Então tá bom, Dado. Então me explica uma coisa. Se ela estava com tanta vontade ir no banheiro, o que ela estava fazendo aqui só na moita? Eu não sei. Essa pergunta eu não posso responder. Mas então você não pode me dar nenhuma pista no que aconteceu? Infelizmente não. Eu só posso adiantar que não foi nenhum problema do aparelho. Veja bem, depois que o aparelho é instalado, a gente faz uma vistoria constante pra ver se tá tudo perfeito. Portanto, a responsabilidade não é nossa. Mas será que alguém não alterou a regulagem do aparelho? Ou então, não sei, sujou de graxa ou... como é que chama mesmo? Os barrotes. É, os barrotes. Na hora da instalação ou na hora da faxina, talvez. Isso não ocorreu. Uma simples faxina não seria capaz de provocar um acidente como esse. E além do mais, se vocês perceberem, a abertura entre os barrotes e a estrutura geral do aparelho está perfeita. Olha, na minha opinião, ou foi um erro cometido pelo atleta, ou cometer algum tipo de sabotagem.